Olá, meus amigos do Face. Tudo bem com vocês? Pois é, como prometido, vou contar a primeira história. A primeira história vai ser do sapo Constantino. Desde que era girino, menino, o sapo Constantino tinha certeza de que seria um sucesso. Não sabia exatamente porque se sentia assim, mas sua voz era maravilhosa como veludo e conseguia atingir notas altas e baixas com a mesma facilidade. Então, quando se tornou adulto, quis ser cantor, mas lembrou que seu avô Américo um dia lhe disse, cuidado com o sucesso, tenha sempre respeito por ele, não permita que o sucesso te suba a cabeça. Seu avô tinha sido um cantor famoso na área do Pantanal do Sul, mas não conseguia entender porque, depois de tanto sucesso, as pessoas tinham se esquecido completamente dele, mesmo antes de envelhecer e perder a voz. Lembrou que o avô Américo ainda batia palmas para tudo que achava bonito e bem feito, mas a tristeza fez com que o velho sapo ficasse doente e morresse infeliz. Agora, já adulto, o nosso sapo não percebeu que a sua voz era tão potente que o som chegava bem longe, com muita clareza. As pessoas se perguntavam de onde vinha aquele som tão bonito. Realmente, era um som tão divino que a sapinha mais bonita da região, olha, ela tinha acabado de ganhar o concurso de Miss Pula Pula, a Lelê, tinha se apaixonado por aquele canto e adoraria saber como era o jeito, como era a cara do dono daquela voz. E a vida continuava naquela comunidade de Sapuscite, sempre com muitas festas e alegria. Um dia, Lelê estava passeando pela floresta quando, sem mais nem menos, um grande peixe surgiu do nada tentando pegá-la. Ela gritou e pulou e caiu nas costas de Constantino, que assustado, ficou completamente mudo, não conseguia dizer uma só palavra. Porém, sentiu uma coisa diferente quando foi tocado por Lelê. Um carinho enorme pela sapinha invadiu seu corpo e a sua mente. A menina estava sem cor e, com muita vergonha, se afastou do sapo pedindo desculpa. Desculpa, desculpa, moço, desculpa. Constantino, ainda mudo, resolveu correr para o seu canto secreto e começar a se exercitar com gargarejos e tudo mais que tinha aprendido com o voo américo. A comunidade de Sapuscite estranhou não mais ouvir aquele som maravilhoso que invadia suas casas, suas vidas, quase sempre na mesma hora. Todos comentaram e ficaram muito tristes, desanimados. Não tinham percebido o quanto aquele canto fazia bem a eles. Bem, agora com essa mudança, parecia que uma nuvem negra pairava sobre suas cabeças, veio a tristeza e muitos se mudaram dali. Como sempre, tem os que ficam e acreditam que um dia serão felizes de novo. Constantino, sem saber de nada, continuava com os exercícios todos os dias, quando, depois de horas e horas e horas trabalhando a voz, não aguentava mais, parava, comia alguma coisa e dormia. Aconteceu que um dia ele teve um sonho. Ah, era uma aparição do voo américo, dizendo que o sucesso era bom, que todo artista deveria querer o sucesso e que ele, Constantino, tinha uma voz tão perfeita que fazia bem de ouvir. Nossa, com esse sonho, ele acordou tão feliz, tão feliz e conseguiu cantar de novo. A comunidade de Sapo City acordou feliz ao ouvir aquela melodia e festejou mandando os sedex para todos, todos aqueles que tinham ido embora dali. Voltem, voltem, que nosso som voltou mais lindo ainda. Fizeram uma festa incrível e um concurso de canto. Quem tirasse o primeiro lugar teria uma dança especial com o Lelê. Todos se inscreveram, claro que menos Constantino, que continuava alheio a tudo. Nosso sapo teve que sair para comprar água e frutas e só então percebeu o agito. Todos já tinham cantado e o júri não conseguia escolher um vencedor. Foi quando o Cazé, o apresentador, ouviu e viu que Constantino ainda não tinha cantado e o chamou pelo microfone. Nosso herói subiu ao palco e encantou a todos com a sua voz. Ficaram bobos de ver que o som que os encantava era ele, de Constantino, aquele sapo quieto, discreto. Claro que além de ganhar o concurso, cujo prêmio era uma viagem pelo Pantanal de Mato Grosso e uma dança com a Miss Pula Pula, também ganhou o coração da bonita. Tiveram muitos filhos, todos lindos como a mãe e afinados como o pai. Montaram uma banda chamada Sapo Rock e foram felizes para... ... ... ... ... ... Obrigado.